A Associação existe desde 2007, dezembro de 2007 mais precisamente. A Associação surgiu inicialmente, não como Associação, mas a semente da Constituição da Associação está num grupo de pessoas que se juntou, de instituições, eu e mais duas outras entidades, portanto, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, na minha pessoa, a Espaço Visual, uma empresa de consultadoria e uma associação de agricultores. Pretendíamos em 2007 montar, preparar um grande projeto de plantação de castanheiros para uma região de Trás-os-Montes, Vinhais. Daqui, este projeto foi se desenvolvendo e foi crescendo, foi alargando as suas fronteiras e chegou, digamos assim, a toda a zona da castanha de Portugal e transformou-se num grande projeto nacional e nós chamámos este projeto RefCast. E todo o trabalho de base que fizemos para montar este grande projeto do reforço da castanha em Portugal, e por isso o nome é RefCast, reforço e castanha, o trabalho que nós fizemos foi uma espécie de livro branco da castanha em Portugal. Este trabalho, este trabalho, pretendia, ou tinha como objetivo aumentar a plantação de castanheiros em Portugal, a área de castanheiros em Portugal para cerca de 10 mil hectares, mais, mais 10 mil hectares. E tinha um custo, já agora podemos falar, na altura, em 2007, 2008, porque depois os trabalhos prolongaram-se a partir daí, chegámos ao final de 2008, tínhamos este projeto nacional com um custo orçamentado da ordem dos 70 milhões de euros, porque visava não só plantar novas áreas, melhorar os soltos existentes e reforçar a transformação da castanha em Portugal. Era um grande projeto, era mais que um grande projeto, era uma espécie de um livro branco e uma, digamos assim, uma proposta de revalorização, de requalificação do setor da castanha em Portugal. Ora bem, o projeto em si não avançou como tal, mas avançou uma outra coisa muito mais importante, ou muito importante também. É que ficou, ficaram as pessoas, ficaram as associações e ficou alguma rotina do trabalho em conjunto e as pessoas perceberam que era importante estarem juntas. E então, foi criada a partir daí a Rede Portuguesa da Castanha, que é o primeiro grande passo para a nossa organização. Nós tínhamos um regulamento que foi assinado por todos e funcionámos assim desde 2009 até 2013, como uma rede informal de pessoas que se interessavam pela castanha e que discutiam castanha, que queriam discutir castanha. Pronto, em 2013, entendeu-se que era um momento e que havia a maturidade para darmos mais um passo e criámos a Associação Portuguesa da Castanha. Mantivemos sempre o mesmo nome, REF-CAST, agora REF-CAST, Associação Portuguesa da Castanha e, portanto, estamos assim a funcionar agora, somos a Associação Portuguesa da Castanha. Nós, já desde essa altura, entendemos que falarmos de castanha não devíamos estar só a pensar no setor português ou na castanha portuguesa e, simultaneamente, começaram-se a criar pontes na Europa, laços, ligações de trabalho na Europa com Espanha, com França e com Itália, principalmente, ligações e criámos, também neste tempo, aquilo que nós chamamos atualmente o Grupo Europeu da Castanha. É um grupo informal ainda, que inclui representantes de França, de Portugal, de Espanha e de Itália, sendo que, neste momento, o coordenador deste grupo é o Bertrand Guerin, que é do Sindicato Francês da Castanha. É ele que, neste momento, está, digamos assim, com este trabalho. Ora bem, tudo isto tem sido muito importante. E porquê? Porque, na verdade, nós estamos a falar de um setor, de uma fileira bastante pequena, que, em Portugal, pode representar qualquer coisa como 5% do total das frutas. É muito pouco. E é muito importante tudo isto, porque permitiu organizar a fileira em Portugal, dar coerência, dar estrutura, dar coerência à fileira, pôr as pessoas a discutir, criarmos, termos uma estratégia conjunta e comunicarmos de uma forma coordenada, todos à volta de um determinado objetivo. Por outro lado, e isso é um aspecto que eu tenho percebido, também muito importante, permitiu, com muito mais tempo, com maior facilidade, que a fileira possa ser contactada a partir de fora. Hoje, qualquer órgão de comunicação social, quando quer falar de castanha, sabe a quem se deve dirigir. Dirige-se a Associação Portuguesa da Castanha e, a partir daí, portanto, a Associação, digamos assim, que estabelece os contactos necessários, portanto, angeliza todo o processo. Digamos assim que esta Associação permitiu-nos fazermos dos fracos fortes, ou sermos um bocadinho mais fortes, termos uma voz um bocadinho mais elevada, mais forte, junto da comunicação social, mas também junto das autoridades de governo portuguesas, no sentido de lhes fazermos entender, de lhes dizermos aquilo que são as expectativas, aquilo que são as necessidades da castanha em Portugal, e, portanto, e desta forma, negociarmos e trazermos para a fileira mais vantagens. Isto que eu disse para Portugal tem sido exatamente aquilo que se tem passado a nível da Europa. Esta organização toda tem-nos permitido falarmos, ou endraçarmos à União Europeia, digamos assim, aspectos ligados à fileira, mas que são aspectos nos quais toda a Europa da castanha se revê, porque os desafios neste momento não são pequenos para aquilo que é a fileira da castanha. E, portanto, eu penso que esta é um bocadinho a história daquilo que é, portanto, o setor e que foi o desenvolvimento desta fileira da castanha ao longo destes anos. Dizer ainda que, do ponto de vista da importância desta Associação Portuguesa da Castanha, ela representa, provavelmente, mais de 90% daquilo que é o negócio e a produção da castanha em Portugal. Não temos muitos associados, temos perto de 100 associados, porque temos muitos associados coletivos. Na medida em que ela cresceu, como a figura, os nossos parceiros iniciais eram associações, eram instituições e não um associado particular, portanto, nós temos... A grande massa de associados que esta associação tem, são associados, digamos assim, não individuais. É uma associação de fileira, porque tem no seu seio, digamos assim, 10 da produção, nós temos associações voltadas para a produção, cooperativas, também temos produtores individuais, temos a indústria também aqui, temos as principais indústrias portuguesas de castanha associadas, temos também o comércio da castanha aqui, e depois temos num outro grupo a investigação, temos universidades, institutos politécnicos associados, temos as empresas de consultadoria, temos os viveiros e temos também os municípios, porque nós entendemos que nesta tarefa complicada que nós temos de fazermos, de modernizarmos, de contribuirmos para a modernização da fileira, para o reforço da fileira. Os municípios têm aqui um papel muito importante na credibilização e na ajuda que nos podem dar a passar a mensagem para chegarmos às populações. Eu não posso deixar de pensar que nós estamos a falar de um setor de pequena propriedade e de produtores idosos e das zonas de montanha, e portanto toda a ajuda que possa vir daí no sentido de agilizar, de facilitar a passagem da mensagem, de dar credibilidade à nossa mensagem, de abrir as portas, é muito importante e nós acreditamos muito no papel dos municípios. Aliás, as evidências que nós temos sobre o trabalho dos municípios connosco são bem prova disso.